Bola na trave E ser um jogador de futebol A bandeira no estádio é um estandarte Flama pendurada na parede do quarto Instintivo na camisa do uniforme Que coisa linda, é uma partida de futebol Posso morrer pelo meu time Se ele perder, que dor imenso o crime Posso chorar se ele não ganhar Mas se ele ganhar não adianta Não agaranta que não pare de berrar A chuteira peste o pé descalço Tá feita, a realeza é verde Olhando para a bola eu vejo o sol Está rolando agora uma partida de futebol O meio campo é o lugar dos saques Que vão levando o time todo pro ataque O centravante, o mais importante que é emocionante É uma partida de futebol O meio é um homem de elástico Os dois zagueiros têm a chave do cadeado Laterais fecham a defesa Mas que beleza, é uma partida de futebol O meio campo é o lugar dos saques Que vão levando o time todo pro ataque O centravante, o mais importante que é emocionante É uma partida de futebol O meio campo é uma partida de futebol Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Bola na trave, não altero pra cá Bola na área, se ninguém pra cabiciar Bola na rede, pra fazer o gol Quem não sonhou em ser um jogador de futebol? A bandeira no estádio é um estandarte Flama pendurada na parede do quarto Instintivo na camisa do uniforme Que coisa linda, é uma partida de futebol É gol Posso morrer pelo meu time Se ele perder, que dor imenso o crime Posso chorar se ele não ganhar Mas se ele ganha, não adianta Não há garganta que não pare de berrar A chuteira veste o pé descalço Da frente da realeza é verde Olhando para a bola eu vejo o sol Está rolando agora uma partida de futebol O meio campo é o lugar dos traques Que vão levando o time todo pro ataque O contrapante, o mais importante Que emocionante é uma partida De futebol O meio é um homem de elástico Os dois zagueiros têm a chave do cadeado Laterais, os dois zagueiros têm a chave do lado eu vejo o sol Mas que beleza O meio é um homem de ele, os dois zagueiros têm a chave do lado eu vejo o sol O meio é um homem de ele, os dois zagueiros têm a chave do lado eu vejo o sol O meio é um homem de ele, os dois zagueiros têm a chave do lado eu vejo o sol E aí, 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 aí E aí, aí E aí E aí E aí E aí